Pelo PSDB, o ilustre líder Antônio Imbassaí. Senhor Presidente, nós somos favoráveis à votação do acordo entre o Brasil e a China. É um acordo de grande importância, não pode ser mais retirado de pauta, até porque já foi iniciado o processo de votação. Mas compreendemos a posição do líder do PR, o deputado Garotinho. E até concordamos com relação à PEC 300, a necessidade da PEC vinha a plenário. Até porque é um compromisso assumido com a categoria, com os profissionais de segurança que cuidam das vidas e protegem o patrimônio dos brasileiros. E que no ano passado houve um entendimento claro para que ela viesse à votação. Nós não entendemos por que a base aliada da Presidente Dilma procura postergar a vinda dessa matéria para ser submetida à decisão soberana desse plenário. A situação da segurança pública no Brasil é muito grave e eu peço, inclusive, Presidente, permissão. Eu peço até permissão à Vossa Excelência para revelar um dado do nosso Estado, da Bahia. Na região metropolitana de Salvador, nesse primeiro semestre, foram registradas, Sr. Presidente, 1.235 mortes decorrente de homicídios. A região metropolitana de Salvador está sobressaltada com um nível de violência alarmante. Portanto, entendo que a posição do líder Garotinho é de grande relevo. Queremos que a PEC 300 venha a esse plenário, porque entendemos que uma boa remuneração, uma remuneração digna para os policiais, pode verdadeiramente reverter essa tendência que se agrava de uma maneira impressionante e alarmante em Salvador e região metropolitana na Bahia. Muito obrigado.